Bruna Tavares aproveitou o clima de carnaval pra se jogar nas cores e lançou uma coleção toda diferentona, inspirada nos ETs e no espaço. Eu comprei alguns produtos pra testar junto com você. Bora conferir? Se você ainda não me conhece, muito prazer! Meu nome é Camila, tô aqui no YouTube pra tirar todas as suas dúvidas sobre automaquiagem. Aproveita, se inscreve no canal, clica no sininho ou ativa as notificações, assim você não perde nada do que acontece por aqui. Compartilha esse vídeo e capricha no like, o seu joinha é muito importante, vai ajudar demais na divulgação desse vídeo e no crescimento do canal. Deixa eu te pedir só mais um favor? Comenta aqui embaixo pra mim se você já tá sabendo desse lançamento, se você ficou com vontade de comprar algum produto, se você já testou alguma coisa dessa linha, deixa aqui pra mim seu comentário e vamos começar! Bom, então, na verdade, o nome dessa coleção é BT Emoji ET. Na verdade, né, a Bruna falou que é um nome meio indefinido, porque ela falou, ó, a gente não quer rotular, né, o bichinho, o serzinho. Mas é, né, BT e aquele emoji daquele ser que vive aí em outro planeta, né? Então tem gente que tá chamando de BT Alien, BT OVNI, mas a Bruna tem chamado de BT ET. A Bruna fez uns stories muito legais lá no perfil dela, explicando tudo sobre essa coleção. Então vale a pena você ir lá conferir pra entender, porque ela é um... ela é bem diferente, sabe? Eu vou tentar resumir um pouquinho aqui até pra facilitar a resenha e deixar você entendendo mais ou menos qual é a proposta. Essa é a primeira coleção fashionista do mercado nacional, então ela é focada no mercado fashion. Ela também é uma coleção artística. Se você segue a Bruna, você sabe que ela sempre teve essa pegada mais diferentona. Então é uma coleção que remete muito ao que ela fazia lá na época do PPF, né, do Pausa para Feminices, quando ela começou a trazer produtos que tinham tecnologias diferentes, cores diferentonas também. Ela não tem tanto a proposta de maquiagem social. Já que o mundo da moda, ele é um pouquinho mais ousado, né? É uma coleção que é muito legal e esse tema de ET, Galáxia, tá muito em alta atualmente. Todos os produtos dessa linha, eles são multifuncionais, 3 em 1. Então você pode usar nos olhos, nos lábios e também na pele. Você pode usar do jeito que você quiser. A ideia é que cada um use do seu jeito mesmo, explore, faça maquiagens diferentes, não existe regra. Todos os produtos são dermatologicamente e oftalmologicamente testados e foi por isso também que a Bruna falou que demorou um pouco para essa coleção sair. A ideia é que ela fosse lançada no Halloween, mas ela falou que demora muito, né, para você criar um produto que tenha essa tecnologia 3 em 1 e que seja dermatologicamente ou oftalmologicamente testado. Por isso que ela acabou demorando um pouquinho mais. A ideia, né, segundo a Bruna, é levar sua maquiagem para outro planeta. Então aqui, né, nessa coleção, os produtos, eles não se chamam BT Velvet, BT Plush. A ideia dessa coleção é brincar com texturas diferentes. Então a gente tem três texturas diferentes. E eu vou colocar aqui do lado para facilitar, para te ajudar também na hora que você for comprar aí os seus produtos. Nós temos BT Alien, que é aquele produto neon, que tem amarelo e verde. Ele seria como um BT Velvet, mas nada impede que você também use nos lábios, né. Ele também foi feito para você usar como um batom. E na pele também. Depois de BT Alien, a gente tem BT OVNI, que é aquela textura mate com brilho. São duas cores também, mas eu já vou falar um pouquinho mais sobre BT OVNI. E depois a gente tem BT Space, que já vem com uma textura mais glossy. São várias cores diferentes e efeitos diferentes também. Como são muitos produtos, não dava para comprar tudo. Até porque eu já aviso que vai ter muito lançamento legal vindo por aí. Então eu precisei focar aqui nos produtos que eu vou usar mais. Até porque é uma coleção mais diferente, mais fashionista. E eu faço mais maquiagem social. Então eu acabei focando em BT OVNI, que tem essa proposta mais diferente, né, para usar nos olhos. E eu comprei uma cor do BT Space, que seria o Gloss. Eu vou dar um destaque aqui para as embalagens, porque elas estão muito bonitinhas, né, nesse tom aqui de neon. Então você consegue identificar aqui, né, qual é a textura que você está comprando, porque já vem o nome na embalagem. Por isso que não adianta muito chamar de BT OVNI, BT Alien, né. O nome da coleção é BT Emoji. E aí aqui vem a textura que você está comprando. Vale lembrar também que eu achei muito legal o capricho, né, dos detalhes aqui da embalagem, né. Então aqui tem essa nave com os planetinhas embaixo. E esse mesmo detalhe vem aqui para dentro também, da embalagem, tá vendo? Eu vou começar falando de BT OVNI, que tem essa textura mate com brilho. A cor é intensa, o efeito é mate e elas também prometem uma longa duração. Ao todo são duas cores e eu fiquei apaixonada por essas cores, então vamos lá. Primeiro a gente tem a cor Galaxy, que é esse tom aqui de preto. Eu não sei se você vai conseguir ver muito bem, tô chegando bem pertinho, mas tem uns brilhinhos aqui. É preto com brilho glitter cristal. Fica com uma textura mate glitter. E a outra cor, que foi o meu produto favorito, né, preferido assim de toda a coleção, quando a Bruna mostrou, é a Planet, que é um marrom. Ele é um marrom terra com brilhos dourados. Dá pra ver por aí, ó? E a Bruna falou que ele combina muito com aquela tendência agora do messy girl. Se você é seguidor mais antigo da Bruna Tavares, você provavelmente olhou pra essas cores e te lembrou de alguma coisa, né? Essas duas cores foram inspiradas em batons icônicos de pausa para feminices. Essa cor aqui foi inspirada no famoso batom cisne negro. Quem é que lembra? Eu lembro. E essa cor aqui foi inspirada no batom varinha de condão. Então vai funcionar da mesma forma, né, como aqueles batons. Então você vai aplicar na boca como se fosse um batom normal. E a partir do momento que você friccionar os lábios, o brilho vai aparecer. Nos olhos você aplica como uma sombra velvete normal. E aí a partir do momento que você começar a esfumar esse brilho, vem. Eu tô bem ansiosa pra usar, porque eu adoro um produto assim com uma tecnologia diferente. Cada produtinho desse aqui, né, a embalagem tem 5ml. E o preço regular é de R$62,90. Lembrando que essa coleção já tá à venda na Sunset Cosméticos, que é a minha parceira. Nós temos dois cupons por lá. Se for a sua primeira compra, você pode usar o cupom CAMILA10, que vai te dar 10% de desconto. Mas se você já comprou por lá, pode usar o cupom CAMILA, que aí você garante 5% de desconto. Eu vou deixar os links aqui embaixo, da coleção completa também, mais desses produtos aqui que eu mostrei. Então aproveita e garante esse desconto. Vamos lá pro swatch dessas cores, pra ver como é que fica? Aqui nós temos o GALAXY e aqui nós temos o PLANET. Eu vou tentar, ó, chegar bem pertinho. Eu tô até trazendo a minha luz aqui, ó, pra você ver os brilhinhos que tem. Mas vamos falar de BT Space, que é um produto que tem aquela textura GELY GLOSS firme. Nos olhos ele também vai funcionar como um eye gloss. Pode ser usado sozinho ou por cima de outros produtos. E aí a gente tem várias cores e eu vou mostrar elas aqui. Temos o BLACK HOLE, que é um gloss preto vinílico. Essa textura de gloss vinil também tá super em alta, então se você gosta, vale muito a pena investir. O UFO é um preto azul que tem também um pouco de roxo, ele também vai trazer esse efeito vinil. A ALIEN é um verde com perolado verde, também vai trazer a textura vinil. SPACESHIP vai trazer a textura holográfica, esse eu quase comprei, porque ele é muito bonito. Eu fiquei imaginando nos olhos e também nos lábios, por cima de um batom, eu achei ele maravilhoso. E aí a cor que eu escolhi foi a INTERESTELAR, que tem um fundo translúcido com brilhos dourados e esverdeados. Dá pra ver por aqui, né? A Bruna comentou que essa cor fica muito legal pra você usar como um iluminador também. Por isso que eu tô sem iluminador aqui hoje, porque a gente vai testar. A embalagem tem 4ml e o preço médio também é de R$62,90. Tá aqui, como ele tem esse fundo mais translúcido, é mais difícil de ver, né? Mas a gente consegue ver bem o brilho dele aqui, ó. Dá pra ver bem, né? Eu achei ele muito bonito. Escolhi essa cor mais clarinha já pensando no que eu vou usar depois, sabe? Por ser um gloss mais clarinho, né? São cores que eu tô mais acostumada a usar. Bom, então agora chega de falar, vamos aplicar esses produtos. Eu quero explorar bem a multifuncionalidade deles. Então eu vou começar aplicando o BT Space e eu vou trazer você mais pertinho aqui, ó. Pra poder ver bem aqui o brilho dele. Sozinho ele vai dar esse efeito aqui, né? Ele é uma cor muito clarinha. Agora, nesse olho, eu vou fazer diferente. Eu vou aplicar uma sombra normal, clarinha. E aí depois eu venho com ele. Vou pegar essa sombra aqui, ó. Que é bem clarinha. Da paleta BT Transition. E agora eu venho com ele. E ele vai dar esse efeito aqui. Eu acho que com a sombra ele ressalta mais. Mas até que eu gostei dessa cor aqui com o My Gloss. Na boca eu vou fazer do mesmo jeito. Vou aplicar ele sozinho primeiro e depois por cima de um batom. Eu achei ele bem lindinho, viu? Nossa, eu achei ele muito bonito. Me surpreendeu. Eu, de verdade, gostei muito desse Gloss. Ele é muito confortável. Eu achei ele mais legal do que o My Gloss. E eu achei ele muito bonitinho também por cima de outro batom. Eu passei um batom bem clarinho. Nossa, mas eu achei ele muito bonitinho. Com certeza eu vou usar muito. Eu super acertei na escolha, sabe? Acho que dá um volume bonito pra boca. Dá um destaque legal pra boca, sabe? Bom, e agora eu vou aplicar as duas cores de BT OVNI. Uma em cada olho. Vou começar aplicando a cor Planet. Que é aquela mais marronzinha. Apliquei aqui a cor Planet. Agora eu vou deixar esperar, né? Alguns minutinhos antes de esfumar pra gente ver a mágica acontecer. Eu amei! Eu espero que tenha dado pra ver daí. Mas realmente quando você esfuma vai saindo aquele marronzão e vai ficando mais a questão aqui dos brilhinhos. Olha, eu espero que esteja dando pra ver. Só que ele é muito pigmentado. Eu acho que eu peguei demais. Eu achei o aplicador dele um pouquinho diferente do BT Velvet, sabe? Então eu acho que tem que tirar um pouquinho pra você conseguir desenhar bem. Olha, ele é muito lindo. Olha isso aqui. Juro. Ele é perfeito. Eu sabia que eu ia amar essa cor. Eu só não sabia que eu ia amar tanto. Vou aplicar agora nos lábios pra gente ver. Mas vamos friccionar agora pra ver o brilho aparecer, né? Ai, eu amei! Ó! Que batom lindo, hein? Nossa, eu tô me sentindo assim poderosa. Eu vou até afastar um pouquinho. Mas eu achei ele lindo, hein? E ó... Você vê bem aqui, ó. O brilho dele. Eu amei. Juro. Eu amei. E agora vamos testar a cor Galaxy. Do mesmo jeito. Primeiro eu vou aplicar nos olhos e depois nos lábios. Vou mostrar um pouquinho o aplicador. Ó, ele é desse jeitinho aqui. Só pra não ficar nenhuma dúvida, tá vendo? Eu tirei um pouquinho do excesso dele. E vamos lá. Eu tirei bem, tá? Como é preto, pra não ficar tão pesado. Vamos lá ver se a mágica vai acontecer aqui também? Sombra preta é difícil de trabalhar, né? Mas o segredo é o quê? É esfumar, esfumar, esfumar... Até ficar do jeito que você gosta, né? Mas veio, né? Ó, olha como fica bonito. E vamos aplicar agora na boca. Eu nunca pensei que eu me veria de batom preto, mas... Vamos lá agora friccionar. Bom, eu apliquei aqui de novo o BT Space nos olhos pra gente conversar um pouquinho, né? Sobre o que eu achei desses produtos. O BT Space, que é o gloss, eu realmente me surpreendi. Eu amei. Porque eu não sou muito fã do BT Eye Gloss que ela lançou. Mas como esse daqui tem os brilhinhos, eu acho que aí sim eu amei. Ele é bem confortável, ele é um gloss gostoso, ó, sequinho, não é melequento. Então eu amei. O Planet, né, que é esse marrom, eu achei ele muito bonito, muito chique esse tom de marrom. Especialmente depois que você esfuma, que fica, ó, com os brilhinhos. Então eu achei maravilhoso, fácil de usar. O Galaxy, que é o preto, é mais difícil por ser preto, né? Mas também, ó, fica muito bonito. É questão de ter prática, de pegar pouco, né? E fica lindo. Eu amei o marrom nos lábios. O preto é uma cor que eu não tô tão acostumada. Mas é bom que a gente viu que funciona, né? O preço, eu acho que não é dos mais baratos. Mas eu acho que por ser um produto multifuncional, eu acho que tá justo. E antes de testar a durabilidade, eu só quero fazer isso aqui, ó. Que eu tava quase esquecendo. Olha como ele fica lindo como iluminador. Achei chique, hein, ele como iluminador. Nossa, eu achei ele maravilhoso. Com certeza o BT Space foi o meu produto preferido de todos os que eu testei. Surpreendendo todo mundo, inclusive a mim mesma. E aí, vamos testar a durabilidade desses produtos aqui na minha pele, né? Então eu tenho Planet, Galaxy e BT Space. Nos lábios e na pele. Vamos passar algumas horas. Aguenta aí que daqui a pouco eu volto e te mostro. Bom, seis horas se passaram. Já tá de noite. Chegou a hora da gente ver como é que esses produtos estão aqui. Pra ver se deu bom, né? Eu vou trazer você pertinho aqui pra gente ver os olhos, ó. Esse lado de cá é a sombra Planet, que é aquela marrom. Eu acho que deu muito bom. Que a gente ainda tem os brilhinhos aqui. Do lado de cá é a sombra Galaxy, que é a preta. Também deu bom. Também tá aqui ainda. O iluminador tá super aqui, né? Porque, ó, ele encosta aqui e eu ainda sinto. Eu não selei. Do lado de cá também. E na boca, por mais que seja um gloss, né? Que não esteja com a mesma pigmentação, ó. Ainda tem um pouquinho aqui. Então, de durabilidade, tá super, super aprovado. Eu simplesmente amei. E aí, quero muito saber o que você achou dessa resenha. Se você gostou, ficou com vontade de comprar os produtos. Deixa aqui pra mim o seu comentário. Lembra de se inscrever no canal, de clicar no sininho. E deixa seu like, se você ainda não deixou, porque ele me ajuda demais. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Até lá. Tchau.